Essas sacanagens que o povo não tá aturando, esses caras cobrando pedágio, tô cobrando um absurdo do pedágio Esses caras que fizeram pedágio aqui na Bandeirantes, que é uma rodovia que eu passo O eixo, cobrando até, tem pedágio, ô Décio Pitirino, que cobra o pedágio de moto, moto não estraga a rodovia, o que vocês querem, pô? Moto não tem peso suficiente pra estragar a rodovia, é muita sacanagem que se faz com o povo brasileiro E tá na hora, eu quero dizer ao povo do Brasil, e esse não é um programa pra isso, mas eu também não vou deixar de falar, senão eu não sou o ratinho Não, eu vou ser um babaca e eu não sou Eu penso o seguinte, não é só isso, tá na hora de consertar a conjuntura Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu tava vendo Um coronel, um cara da polícia, ele se aposenta, ele se aposenta, da aposentadoria dele, quando ele morre, passa pra mulher dele, perfeitamente, direito de passar pra viúva Quando a viúva morre, passa pros filhos, ó, o filho não tem nada, os filhos, nós temos que ficar pagando, isso é da nossa vida Passa pras filhas do camarada, e as filhas não casam, porque se casarem, perde o direito Então, tem 100 mil filhas de coronéis do Brasil, que estão lá, que não casam, pra não perder o direito Quer dizer, é isso que tem que mudar no Brasil, é a estrutura Não pagar paletó, nós estamos pagando paletó de senador Bom, o senador não pode comprar um terno pra ele Rapaz, 500 de inverno, todo senador pode comprar um terno É essas coisas que estão deixando o povo injuriado Não é só, não é só o negócio da gasolina, petróleo, não é, é que junta tudo Junta tudo, e tá juntando Só quero que eu pedi uma coisa pro povo Isso eu tenho que pedir pra vocês Aguardem, as eleições estão aí Não vamos fazer bobagem antes Né? Vocês viram? Uma semana de coisa desregulada Uma semana, nós já viramos uma semi-Venezuela Quase uma Cuba, em uma semana Então, eu acho que nós temos que esperar E na hora de votar Votar em candidato que tenha missão E não em candidato que seja ladrão Porque ela tem que ser missão Eu já falei, político tem que ser igual padre, igual pastor sério Tem que ter missão, não de ser ladrão É isso Rádio Hans Al Silva, vem cá Tô bem, Rádio